Confiança, perseverança, determinação, solidariedade, oportunidade e igualdade. São algumas das palavras que me vêm à cabeça quando eu penso naquilo que eu mais gosto de fazer, que é jogar futebol. O esporte tem me ajudado a orientar a minha vida. Sem ele, eu não sei onde eu estaria e quem eu seria hoje. Ao longo da minha carreira, foram tantas as provas e desafios que me inspiraram a ser essa atleta que eu sou hoje. E principalmente, a se tornar a cidadã que eu me tornei. Estamos nos reunindo de forma criativa para amenizar os efeitos negativos da pandemia na nossa sociedade e no mundo do esporte. Não podemos esquecer das mulheres e meninas neste processo. Os nossos ganhos não podem ser perdidos. Queremos tornar realidade um futuro melhor para todos. Um futuro onde mulheres e meninas possam estudar, trabalhar, governar e desfrutar do esporte em um campo de jogo mais igualitário. Vamos lá!